Deus está provando A tua fé Não desanimes De lutar Insista que você Vai receber Clame como cego De Jericó Não se importou Gritando por Jesus Desesperado Queria ver Faça como A mulher na multidão Com esperança Ela se atirou Nas santas vestes de Jesus Deixa o Senhor agir E você vai ver Que o mal não pode resistir Que a tua fé Vai remover Montanhas Quando Deus quer agir Não importa onde estás Se estiver na sepultura Ele também vai Sua autoridade é infinita Sua voz faz o mundo tremer Basta só falar uma palavra Sua voz até a morte tem que obedecer Como fez lá no passado Ele vai fazer Hoje aqui A unção vai descer A unção fez parte meu enxergar A unção fez o coxo levantar Se você clama bem alto Ele vai responder Eu não vou mais sofrer A unção vai descer Se a tua enfermidade quer te impedir Te louvar a Jeová Hoje ela vai sair Se a teu amigo Lázaro ressuscitou Pra ele nada é impossível Pode então cantar Na unção do Senhor Quando Deus quer agir Não importa onde estás Se estiver na sepultura Ele também vai Sua autoridade é infinita Sua voz faz o mundo tremer Basta só falar uma palavra Sua voz até a morte tem que obedecer Como fez lá no passado Ele vai fazer Hoje aqui A unção vai descer A unção fez parte meu enxergar A unção fez o coxo levantar Se você clama bem alto Ele vai responder Teu louvor vai subir A unção vai descer Se a tua enfermidade quer te impedir Te louvar a Jeová Hoje ela vai sair Se a teu amigo Lázaro ressuscitou Pra ele nada é impossível Pode então cantar Na unção do Senhor Na unção fez parte meu enxergar Na unção fez o coxo levantar Se você clama bem alto Ele vai responder Teu louvor vai subir A unção vai descer Se a tua enfermidade quer te impedir Te louvar a Jeová Hoje ela vai sair Se a teu amigo Lázaro ressuscitou Pra ele nada é impossível Pode então cantar Na unção do Senhor Na unção do Senhor Oh 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 Obrigado.